Olá, tudo bem com vocês? Olha aqui a Martinha novamente. O que eu vim dizer? Quando você tiver sua epilação marcada, quais são os cuidados? Três dias antes, faça uma esfoliação. Assim, você vai fazer uma remoção das suas células mortas e é bom porque vamos evitar pelos encravados. Olha, sabonete de preferência líquido. Quando eu fizer a sua epilação, o que eu vou fazer? Eu já posso encabir e te hidratar e você também em casa tem que dar continuidade para manter aquela sua pele, para quando seus pelos retornarem, eles saírem e não ficarem lá encravados. Então, o que eu vou indicar para vocês? Um bom hidratante que tenha aloe vera, que tenha pantenol, que tenha ômega 3, 6 e 9 e assim eu tenho certeza que você vai ficar super feliz com aquela sua pele lisinha, sem pelos encravados. E é isso aí. Beijinho da Martinha.